Fala aí rapaziada beleza estamos aí trazendo mais um vídeo mais uma super dica e hoje rapaziada vou estar ensinando vocês aí ó a como está ligando né o módulo tarampos TS-400X4 em quatro cornetas e dois super twist beleza nesse caso aqui eu vou estar mostrando só uma banda aqui da do módulo né só um par de canal aí você vai reproduzir novamente esse mesmo macete que eu vou passar para vocês aqui no outro canal beleza o vídeo não ficar muito longo basicamente você vai precisar de capacitores tanto em capacitor para corneta e tanto para tweet na verdade para corneta aqui ó beleza que esses pretinho aqui ó a ligação aqui que você vai estar utilizando vai ser o fio vermelho capacitou o positivo do super tweet logo após no mesmo fio vermelho você vai pegar aqui ó o positivo dessa corneta beleza com o capacitor a beleza na outra corneta que a mesma coisa o fio vermelho você vai estar colocando aí no fio positivo positivo da corneta beleza vou estar colocando aqui belezinha rapaziada colocamos aqui ó fio vermelho positivo da corneta positivo do super tweet e positivo da outra corneta correto fio preto que é o negativo do super tweet você vai estar ligando aqui no negativo no negativo dessa corneta também já ligamos vamos estar pegando a outra ponta aqui no fio preto que é o negativo vamos estar ligando aqui na outra corneta correto vou estar ligando aqui e aí rapaziada basicamente que as cornetas e o super tweet já estão ligados beleza nessa ligação vai sobrar um fio preto e um fio vermelho certo agora aqui no módulo você vai estar utilizando dessa seguinte forma aqui ó utilizando dessa seguinte forma aqui ó você vai pegar aqui esses dois canais né essas duas saídas tá aqui ó negativo positivo vou estar folgando aqui vou mostrar para vocês aí agora aqui rapaziada você vai pegar o fio positivo certo que é o fio vermelho vai estar ligando aqui no positivo do módulo beleza beleza vai estar apertando esse fio nesse fio aí beleza nesse conector na verdade positivo aí tá aqui ó o negativo fio preto correto vamos estar apertando esses fios aí aí rapaziada logo após ó fio vermelho positivo no positivo aqui da saída do módulo fio fio preto do negativo nesse caso que está ligado em quatro homens beleza aí o grande segredo também eu vou estar mostrando para vocês aqui na parte da regulagem correto para você não queimar seus drives aí beleza nesse caso aqui rapaziada que nem eu falei no início do vídeo que nós iria ligar aí quatro cornetas e dois super tweets você simplesmente como eu já falei para vocês você só vai reproduzir pegar suas cornetas e seus tweets né vai reproduzir esse mesmo procedimento aqui e vai estar ligando aqui nesses dois canais beleza da mesma forma que eu liguei aqui você vai ligar aqui ó beleza o outro par né o outro par de três drives beleza sem problemas tudo certinho aqui correto agora vamos estar aqui na parte da alimentação correto na parte da alimentação não tem segredo aqui é o positivo né que é o positivo da bateria lembrando que você tem que ter esse positivo e proteger por um fusível né esse negativo que é o negativo da bateria né que é a lata né você pode pegar da lata mas o ideal é pegar da bateria que aí vem a energia 100% beleza esse remo aqui esse aqui é o remote esse remote ele é alimentado por um positivo você pode utilizar o fio azul que tem no fundo do rádio seu né mas se caso não tiver funcionando você pode também colocar o interruptor que esse aqui vai ser o que vai ligar e desligar o módulo beleza aí já ficou bem claro essa parte aqui agora vamos estar indo aqui na parte da regulagem que poucas pessoas contam certo sempre que você comprou o módulo ele vai vir aqui ó em full beleza que vai passar todas as frequências correto nesse caso nós vamos estar utilizando para corneta você vai estar pegando aqui ó esse interruptor e vai jogar aqui ó hpf beleza tá no hpf aqui só vai passar frequências altas correto rapaziada nesse caso como nós vamos estar colocando quatro cornetas e dois super twitch nós vamos estar colocando aqui hpf beleza em nos dois canais aí ó dessa forma correto dessa forma você não vai queimar suas cornetas beleza a regulagem rapaziada é o seguinte você vai ligar o som né e vai aumentar ele em um volume que você acha que é o ideal que você vai estar utilizando ele alto né e vai vir aqui ó fazendo o ganho isso aí é de regulagem para regulagem certo não tem como eu mostrar para vocês para vocês aqui nem falar né mostrar fazendo pois não vai dar para vocês saber direitinho o segredo é esse vai lá no rádio aumenta o volume nenhum volume que você acha que vai vamos supor aí que você vai colocar os 50 lá no seu rádio né aí você vai vir aqui fazendo o ganho beleza não vai começar a distorcer você volta um pouquinho beleza quando o som estiver saindo limpinho você mantém essa regulagem outro detalhe muito importante o cabo RCA que você vai comprar ele vai vir só dois encaixos daqui beleza um branco e um vermelho para você conseguir ligar esse esse módulozinho aqui você vai precisar dos cabos Y beleza e você simplesmente vai estar pegando aqui ó o conector branco que vem lá do rádio né no cabo RCA você vai estar ligando o branco aqui ó e vai estar pegando esse mesmo cabo Y né que é branco vai estar ligando no branco aqui ó beleza ligou no branco e ligou no branco do outro canal beleza certinho aí o único fio que sobrou né o único cabo RCA que sobrou né foi o vermelho você vai pegar esse outro cabo Y vai estar conectando aqui no vermelho que veio do rádio vai sobrar duas pontas aí você vai estar ligando aqui nos RCA vermelhos tá ali ó essa ponta no vermelho aqui e essa outra ponta aqui também no vermelho beleza eu vou estar colocando aqui o amor é meio complicado mas no final dá certo beleza rapaz aí conectado tudo certinho aí dessa forma que você ligou aqui ó os cabos RCA toda a potência aqui vindo do rádio né vai chegar no módulo 100% vai funcionar os dois canais né os dois par de canais corretamente e só vai restar a regulagem como eu falei pra vocês a regulagem você vai colocar no rádio lá um volume né que você acha ideal ali que é o alto e vai vir fazendo o ganho aqui nesse potenciômetro aqui ó nesse e nesse beleza aí você vai fazendo o aumento ali na hora que ele começar a distorcer você volta um pouquinho quando o som estiver limpinho essa é a regulagem certa beleza eu espero que tenha ajudado vocês com essa dica se esse vídeo te ajudou deixe seu gostei se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e é nós rapaziada tamo junto canal Thiago Dicas e aí e aí e aí